Rapaz do Victor, que nunca jogou um mod, dropar o Bolt 5 ou não. Eu ia pegar o Bolt 5? Rapaz, essa meta aí eu já desisti, viu? Aqui eu já desisti, minhas cartas já foram tudo embora. Parece que é diferente mesmo. E aí, tipo... Caralho! Tu ganhou o Bolt, cuzão! Nem fudendo, Victor! Olha lá, eu falei, mano, eu falei que ele ia ganhar o Bolt e nem joga a mod do zumbi, cara. Nem fudendo. Minha primeira vez jogando, mano. Tô estressando isso aqui, o cara não tem a maior vida. É que é assim, não, vai? Esse mod aqui... Tipo, você tá vendo que o chefe tá sendo invocado e tal. Aí, no caso, tem as cartas. Tem as cartinhas aqui e tal. Aí, com as cartas, tem as coleção das cartas. E aí, cada coleção que você ativa, é boss específico que você precisa matar pra completar a coleção pra receber x recompensa. O que aconteceu? Ele ficou atazanando o moleque que tava no chat da live, que entrou na sala, falando... Porra! Então, conta tu nada de modo zumbi, não sei o que. Tá segurando carta aí. Tu tem as cartas que eu preciso no solto, blá, blá. Aí, o cara foi lá e lançou uma carta que ele precisava. Uma das cartas. Aí, o que aconteceu? Na hora do boss morrer, ele morreu. Se tu morrer, não conta que tu matou. Aí, não conta o primeiro. Aí, ele, porra, morri aqui, cara. Aí, o cara foi lá e soltou a segunda que ele precisava. O que aconteceu? Ele foi e morreu de novo. E não contou. Aí, ele deu rage kit, viado. Que tu... Porra, não vou jogar esse modo mais, não. Vai tomar no cu. Sei o que. Me chama pra jogar isso aí, não, porra. Vai tomar no cu. É, porra, é burro pra caralho. Faz live de moto. Pega uma interesse na rua e leva pro hospital abandonado. Pior que aqui na cidade tem, viado. Falei que vamos comprar minha moto, não quer. Tá duro. Mas tu não quer aceitar 500 vezes de 100 reais? Tá duro, viado. Avisa. Pô, mas tu mesmo, é? Terminei nem de pagar a minha, vou comprar outra. Porra, é essa? A matemática não bate. É, a geometria não fecha. Essa hipotenusa aí não tá batendo. Jogo de uns tempos. Só tô querendo comprar uma placa melhor pro meu PC. Se a motivação continuar com as lives, tamo junto. Tamo junto, Matheus. Cara, se quiser eu tenho uma GTX 660 parada aqui. 150 no Pix é tua. Te mando amanhã. Fazer a live com ela aí, ó. Tô com a 20 e 60 agora, mas, tipo, tem nem um mês, já. Se olhar as lives aí, tudo anterior, você vai ver. Tudo com a GTX 660. Pra Crossfire é ótimo, mano. Mas, cara, resolução pra monitor grande que eu recomendo. 1024, 1152. Não lembro, é 1280 por 1080. Mas a resolução é assim. Papaz do Victor, que nunca jogou um mod, dropar o Bolt 5 ou não. Mas foi de uma dúvida pra mim, né? Melodium Abdul, lendo a um mito, é 45 reais. Lendo a dois reais, por pontos do Termo Mortal. É. Tipo assim, se tiver lenda a um, é 45, entendeu? Agora, sei lá, se já tiver... Ah, tô lendo a dois a metade. Tô lendo a três já. E é outro valor, obviamente. Como é barato. Aí ponto no mito é dois reais. Tipo exemplo. Ah, eu quero 30 pontos. De 60 reais. Tá caro. Joga contra o hack lá, maninha. Vai lá. Se diverte lá. Tipo assim, gente. Os hacks que tá tendo... É um hack, tipo... De um auxílio de mira, digamos assim. Só que, tipo, num replay, não dá pra ver. Se o cara tá chutando ou não. Você contra, consegue perceber. Porque o grudadão é muito rápido que o cara te dá. Porém, é aquilo. Tipo, o cara não é imortal. Dá pra ganhar do cara? Dá, mas ele vai ter a vantagem. Se a retícula da mira dele estiver perto de tudo, vai grudar, filho. Dá pra ganhar, dá. Mas é estressante, mano. Caralho. Peck Pig mandou 30 reais. Que isso? Paga o lanche e boa noite. Pô, vou ter que pagar as flexão agora, né, filho? 30... Aí, ó. Tá vendo, Vitor? Você não é assim. O cara mandou 30 reais ali, ó. E falou pra mim comprar um lanche. Não, nerdão. Não, não, não. Você não mandou eu comprar lanche. O cara tá pagando um lanche pra mim jantar, mané. Foda aí, ó. Mas de verdade eu sei quem são. Tá vendo aí? Caralho, mané. Eu acho que no dia que alguém mandar mil reais numa live de crossfire, viado. Sei lá, mané. É o Neymar. Viado, no dia que alguém colocou 2 milhões de zp... E aí, eu coloquei. O patário. Gente, eu acho que eu só vou pagar as flexão aí de base, viu? Nem sei quanto tempo deu de live aí. Mas tem que acordar 5 da manhã, manhã... Pera aqui, cara. Pera aqui, cara. Pô, alguém aqui tem que trabalhar. E essa pessoa não sou eu. É minha manhã. Tem que levar ela. Alguém tem que trabalhar, alguém tem que levar. Pronto. É, alguém tem que trabalhar, alguém tem que levar. Imagina você, Igor. Do nada, um animalzinho te manda 1.400 reais pra tu não pique. Você foi muito específico, né, cara? Você foi bem específico nesse valor. E aí, Vieta, esse teu baú aí não é The Fenix SP não, filho. Não é modo de review isso aí não. Vambora. Esse modo aqui, ele é fácil. É que na primeira impressão parece que... Porra, mané. Eu sei fazer nada, mas... É que você joga umas 3, 4 vezes e você pega, mano. Eu não joguei. Acho que isso aqui até que é a primeira vez que estou jogando. Mesma coisa quando você falou pra mim que tu foi mamar o viadinho lá no beco lá. Você não sabia o que fazer, mano. Depois que tu mamou o cara, você virou profissional nisso, velho. Tipo, não tem erro. Na prática, mano. Tu não tem um PC bom, cara. É isso que você está me falando. Fala a configuração do teu aí. Vamos ver. Meu PC pica, eu vendi, viado. Eu falei pra tu. Só meu... Só meu transmissor e microfone, o kit é 10 mil, filho. Coisa de música, né? Não é barato, não. Eu imagino. Meu violão é 5 mil. O microfone, 5. O transmissor, 5. Caralho. Isso que não é de última geração, filho. O bagulho de última geração custa 50 mil reais. Aí eu gostava o Nima pra cima, né, não? Ah, mano. Papo reto que quase ninguém tem, tá ligado? Tipo, até porque não é necessário, entendeu? Geralmente, quando os caras vão fazer show em algum lugar... A mudança não é muito grande, né? Não, tipo, é que o que muda mais é alguns recursos, tá ligado? Que um vai ter outro não. E a questão de distância, tá ligado? Quanto mais caro o bagulho, geralmente a distância é que você pode ficar longe do... Pra as pessoas ouvirem também. Mas, tipo, normalmente o pessoal mesmo não tem, porque... Quando você vai fazer show em algum lugar, o cara que contrata o show... Já tem os equipamentos. Exatamente. Ele contrata de acordo com suas exigências, entendeu? Então, tipo, você fala assim, ó... A gente chama de... Esqueci o nome. Mas, tipo, é praticamente um plano de palco, tá ligado? Aí você coloca tudo que você e sua banda usam. E aí o contratante sabe do preço do bagulho e vai contratar o bagulho. Ah, normalmente o pessoal não leva não, mano. Até porque quem contrata show, mano, tem muito dinheiro também. Já tem, já tem pronto, né? É, tem a moeda. E, tipo, sem falar também que, né, geralmente não é nem dos caras. É... Eles contratam gente de fora pra levar também, tá ligado? Aluga, né? Não, contato. Os equipamentos. Exatamente. Uma nova outra. Aqui em Limeira, tipo, o Gustavo Lima vai fazer show. Agora, em março do ano que vem. Só o show dele é 1 milhão e 300. Tá, que pariu, filho. Mas é aquilo, né? Às vezes a pessoa fala, caralho, cara, tá ganhando 1 milhão e 300. Aí, porra, tem toda... Pessoalzinho por trás, então... Ah, mesmo assim, mano. Líquido, líquido. Vou chutar aqui. Ah, mas ele deve pegar uns 700 pau no mínimo. É, então, no mínimo ele ganha uns 700 pau. É, pô, se ele dá 20kzinhos pra cada um ali, tá bom, não? Tá ótimo. Ah, então... Eu conheço o seu fundeiro dele. Tipo, óbvio que eu não vou ficar perguntando... É, valores. Quando ele ganha, tá ligado? Quando ele ganha, tá ligado? Quando ele ganha, ele ganha bem, tá ligado? Caralho. É o suficiente aí pra 3 geração. Aí é só ele jogar no jogo do tigrinho, né? Mano, o bagulho eu acho incrível. É como o jogador de PB ganha bem até hoje, mano. Então, né, cara? É um jogo que ainda dá público. O jogo é mais rico pro assar, hein, mano? O salário do SDS é altíssimo. Vixe, aquele ali é contrato, papo de jogador de futebol, aquele ali, filho. Cara, é igual o Gokin, hein, viado? Vocês estão achando que o Gokin recebe pouco? Porra, o cara é um dos, literalmente, um dos melhores do mundo, viado. Exatamente. Você acha que, porra, a organização que quiser ele no time vai pagar pouco, mano? O jogador mais caro do Crossfire é ele. Aí você, tipo, fica... Ah, o Gokin não faz água, o Gokin não faz conteúdo. Não precisa, porra. Tá ganhando pra jogar DM matando 200 aí? Tá ótimo. Vai pegar a boa de 5? Pai, essa meta aí eu já desisti, viu? Aqui eu já desisti. Minhas cartas já foi tudo embora. A boa era o Gokin me contratar como um editor, mané. Botar 5 vídeos por dia lá no canal dele, ó. Posso ser nem 3 no seu. Porque é meu, né? É que é meu, né? Pai, eu não crio conteúdo nesse... É suficiente pra isso. Mas, porra, viado, eu vejo... Rapaziada, fãozinho joga na madruga de... Fãozinho joga na madruga no off, tá ligado? Fãozinho faz tudo isso aí. Vocês que não vêem. É, viado, na moral, eu vejo, tipo... Os pro player aí, tipo, joga direto e tal. Às vezes faz live a porra toda. Mano, é que esses caras não têm a mesma visão que eu tenho pra, tipo, conteúdo. Mas, cara, o tanto de conteúdo que dava pra fazer com uma live só desses caras aí, puta que pariu, velho. É, tipo... É que os caras não têm noção, viado. Os caras não têm noção. É, então, porque você tem uma mente de criador de conteúdo, tá ligado? Você tem uma mente de pro player, velho. E como é crossfire também, porra, os caras não vão estar dispostos a pagar ninguém pra fazer isso, não. Mano, eu tropei uns bolts ontem matando o Valkyria 4. Primeiro showzinho que tu fez, assim, o barzinho da Tirene ali, ó, do bairro. Quanto que eu ganhei? É, tipo, 100 pila ali? Nada. De grátis? Fiz, os primeiros, acho que, ixi, os primeiros... Você fez quantos shows, os primeiros 200? Ixi, os pequenos, pequenos, assim, fi, 200 e graças. Acho fácil, tio. Mas é mais pra divulgação, né, os primeiros, assim. Você faz mais pra, tipo, fazer uma imagem primeiro, né? Desde 5 anos de idade que eu faço show. Mano, dos 5 até os 12, foi só de graça. Mas é a primeira vez que pingou, pingou quanto? Ah, mano, aí foi um pouco... Tipo, deixa eu ver, foi com... Ah, com 12 foi na época que eu fui no... Não, com 12 não, minto. Dos 5 aos 10, foi errado. Porque você foi no Ídolos Kids, ó, não foi? É, exatamente. Aí, tipo, quando você entra ou pro... Um bagulho, tipo, da hora, tu sei o que eu achei. É quando você entra ou pro Ídolos ou pro The Voice, você assina contrato e você vira contratado do bagulho, tá ligado? Então, normalmente, você ganha salário, tá ligado? Isso que é da hora. Então, ganha só pra ir lá se apresentar, então. Tipo, assim, se a cadeira vira pra você, no caso do The Voice, você já é contratado, tá ligado? Caralho. Lá no Ídolos, se você é selecionado, aí também já é contratado. Aí você assina contrato, os caralho é quatro. Então, tipo, você recebe dinheiro só por você, tá lá. Tô ligado, meu Deus. Você recebe dinheiro da sua primeira aparição, a última, tá ligado? Então, assim, vamos dizer que sua aparição demorou, tipo, duas semanas, da primeira pra última. Você só vai receber nessas duas semanas. Ué, por isso que agora eu entendo porque que o vagabundo chorava, esperneava e gritava a porra toda, porque, tipo, a cadeira virava, era aceita e tava por causa do contrato. Pô, tinha uma coisinha a mais. Ah, não, mano, é porque, tipo, querendo ou não, é que... É que é sonho. Tá ligado? Aham. Eu mesmo não sabia, mas, assim, tipo, o bagulho dá uma divulgada da hora na carreira também, tá ligado? Porra, televisão, né, viado? Eu tô nisso. Eu tinha dois mil seguidores no Instagram, mano. Eu cheguei a 30 mil seguidores. E, tipo, 30 mil seguidores, assim, em segundos, tá? A gente ficou atualizando, assim, tava... Na época, meu pai tinha também acesso ao Instagram, porque ele gerenciava. Então, tipo, a gente ficou atualizando o Instagram. Mano, o tempo todo subindo. Coisa de louco, velho, deve ser. Depois dos 5 até os 12, que você fez show totalmente gratuito. 5 aos 10. 5 aos 10. Aí você foi pro Ídolos, ou primeiro você já, tipo, já conseguiu fazer um show que, tipo, te pagaram? Não. Com 10 eu fui pro Ídolos. Aí depois disso só que... Aí depois disso, aí até os meus 12 anos também fui fazendo show de graça. Ah, então dos 10 eu... Entendi. É, por isso que eu coloquei, tipo, dos 5 aos 12, tá ligado? Sim, sim. Porque praticamente no Ídolos foi só um salariozinho ali que eu ganhei, manja? No caso foi salário mínimo, né, da época. Ou não? Não, era um pouquinho mais. Acho que era... Mano, no Ídolos acho que eu ganhei uns 2.500. Caralho, viável. Aquela época tava bom. É, então, sim, sim. Acho que foi isso, 2.500, 3 contas. No The Voice foi 5. E aquela coisa, tipo, eu só ia no Projac quando tinha que gravar. Do resto eu ficava em casa, tá ligado? Eu praticando e tal. E aí... É, não, tipo, Ou praticando ou só coçando o saco mesmo, tá ligado? Mas aí eu tava recebendo, né? Que eu falei, tipo... Eu tinha que gravar, acho que eu fiz, tipo... Acho que eu fui duas vezes pro Rio pra gravar. No começo. E, tipo, mesmo que eu ficava em casa, não fazia nada pro programa, eu já continuava ganhando, tá ligado? Ah, um bagulho da hora por caramba, tá ligado? É que... Mas deve ter passado um filme do caralho também quando, tipo assim, você foi assinar o contrato, né? O primeiro contrato. E, porra, dos 5 anos contando, tipo, totalmente gratuito, tá ligado? Só por amor mesmo, o bagulho. Aí começar a receber, tipo... Receber 2.500, 3 contas, viado. Ah, mano, é... Só pra fazer o que tu gosta, mano, Ju. Com 10 anos de idade, tá ligado? Então, tipo... Com 10 anos de idade, o que você vai gastar com isso? No caso, era teu pai que tinha que segurar a gente. Pô, tu ia falar o quê? Pô, eu quero tênis ali. Eu quero tênis do Seninho ali, ó. Caralho. Eu quero tênis que pisca ali, porra. Eu vou chegar naquele palco como, mano? Ninguém entendendo nada. Brinquedo. Eu também, tipo, junto com o dinheiro, tipo, com 10 anos, veio minha primeira grande frustração, assim, tá ligado? Eu desenvolvi depressão com 10 anos de idade. É porque, no caso, tipo, fama muito cedo também é uma merda, né? É, tem isso, tá ligado? Só que assim, tipo... É muito meio que uma sede de fã, de... Não fã daquele cara que só quer rapzinho, pá. Sim, sim, tipo... E também teve a questão pessoal minha, sabe? Coisa da minha família também, tipo, foi com essa idade que minha mãe descobriu uma parada que ela tem, tipo, que é uma doença que ela tem, que, tipo, não tem cura, tá ligado? E na época eu fiquei 26 dias sem ver minha mãe, tá ligado? Minha mãe ficou 26 dias, não tem. Nossa. Então, assim, foi uma época muito punk, tá ligado? E junto disso tinha também isso, tá ligado? Tipo, questão de eu ter 10 anos de idade e um monte de gente vira em cima, tipo, e eu sentindo sufocado ali, tá ligado? É, deu só uma merda isso aí. Porque é aquela coisa, tipo... Isso daí é uma merda até pra gente ficar adulto já, velho, tipo... É, então, sim, sim. Até você criar uma maturidade e tal, porra. Mano, hoje eu, assim, hoje eu tenho alguns seguidores ainda. Tipo, eu parei de produzir coisa, sabe, já faz tempo. Deu aquele bug também no Instagram. Todo mundo perdeu o seguidor, eu também perdi. Praticamente 10 mil seguidores. Mas, tipo, até hoje, pra mim, é um pouco chato, às vezes, sabe? Ter que atender todo mundo, caralho, é quatro. Então, tipo, imagina com 10 anos de idade, legal? Que você não tem noção de nada, saca? E querendo ou não, mano, às vezes a gente fala, mas você não tem noção de nada, mas as pessoas têm noção. Mano, não tem, tá ligado? Não, é só quem tá vivendo a parada, viado, ou quem vive também faz a mesma coisa que você. Eu falo, tipo, no sentido das pessoas terem noção no quesito assim. Pô, é uma criança, não vamos ficar em cima, tá ligado? Não, os caras não têm noção, tá ligado? Os caras, tipo, assustam, viado. Quando é uma criança, assustam, viado. Não é... Tipo, mano, eu, assim, eu vivi uma vida normal. Aí, tipo, chegou um ponto que eu ia no mercado e eu não conseguia andar no mercado, tá ligado? Te vi na televisão. Exatamente, tá ligado? E eu ficava meio em choque com isso aí, tá ligado? Foi o maior medo de ser sequestrado. Ah, tipo, medo não é nem esse, mas, tipo, querendo ou não, tipo, você vê 200 pessoas e você é foda, tá ligado? Porra, não podia, tipo, ir em festa da cidade. Esquece, fi. Esquece, era foto a noite toda, você não curtia nada. Porque, tipo, às vezes você era convidado pro lugar totalmente de graça, e você só falava, porra, show de bola, né? Porque aí, porra, chegava lá, não fazia nada. Criança, tinha parque de diversão. Não, da hora, vamos lá, né? Pra quê? Que jeito? Ele conta o quê? Canta rap, mané. Mentira. Pela voz dele, ele canta o quê? Porra, acertar nejo. Can't look at me now. Canta trap, ele. Caralho, valquíria 4, agora eu vi a merda. Quanto anos eu tava correndo em bão. Calor de 45 graus. Ô, meu, coitão, eu tava comendo terra, malandro. Eu também comia terra, mas cantava. Comia terra, cantava. Comia terra, cantando. Exatamente. Pai, olha o que eu sei fazer. O quê? Eu consigo comer terra, cantando ao mesmo tempo. Aí, que é, tipo, questão da carreira lá no auge mesmo. Foi antes da pandemia. Antes da pandemia, eu tava fazendo show no Brasil inteiro. Só que aí veio a pandemia. Aí, tipo... Rodei de americano, tá ligado? Subi no pau com 50 mil pessoas no rolê, véi. Isso é louco. Logo é surreal. É outra vibe, tá ligado? Vai ser diferente mesmo. E aí, tipo... Caralho! Tu ganhou o boot, cuzão! Nem fudendo, Victor! Olha lá, eu falei, mano. Nem eu falei que ele ia ganhar o boot. Nem joga moto zumbi, cara. Nem fudendo. Meu primeiro vez jogando, velho. Ah, cara, eu sabia que isso ia acontecer. Felipe vai ficar louco. Caralho! Caralho! Victor, nem fudendo, viado. Nem joga a porra do modo. Ué, Victor, vamos vender esse boot aí, mano. É agora! É agora! Cinquentinha no boot, maninho. Pingou, caiu o boot. Eu vou dar uma de pãozinho. Cinquentinha, maninho. Dois por noventa. Viado, pior que foi você e o cara que pegou o boot cinco, viado. Pior que a rapaziada do chat falou que era o Valkyria 4 que tava dropando, mano. Eu não tava botando fé porque ontem... Mano, juro, foi papo de 10, 15 e Valkyria, cara. Eu tava enjoado de matar a Valkyria. Não veio nada. Caralho, ele dropou o boot cinco. Nem fui dentro, viado. Nem fui dentro. Tu virou hoje e falou. Não, vai ser o Victor. Só se inscrever que vai ser o Victor. Não, velho. Tipo, o pior que eu ainda... Tipo, eu ainda falei isso, mano. Cara, o Victor vai entrar pra vir jogar essa merda. E nunca jogou. Eu ia acabar de dropar o boot cinco. Eu acho que foi no começo dessa sala, viado. Depois eu vou voltar lá e ver ainda pra ver. Não, foi na sala antes, quando eu entrei com o Felipe. Tava aqui ainda. Mano, nem fui dentro, viado. Dois boot cinco numa sala só, viado. Cara, eu até perdi o que você tava falando, viado. Eu esqueci o que você tava falando. Nem eu lembro. Tem TDAH também. Foi de zero a cê muito rápido. Caralho, aí. Sabia que eu tava fazendo merda. Esqueci de ativar a coleção do boot cinco. Vai. Mano, meu. 2017. Mano, se eu soubesse que eu ia ganhar quantidade de inscritos e view, eu tinha tomado banho antes nesse jogo bunda, velho. Tinha xingado Deus e o mundo. Eu já tinha feito clickbait da porra. Mano, você não tá ligado o retorno que aquilo me gerou. Só que, tipo assim, eu, querendo ou não, desde quando eu comecei a fazer vídeo disso aqui, sempre foi, tipo, por brisa minha mesmo, tipo, caralho, mano. Eu quero gravar eu jogando, pra depois eu mesmo assistir. Mano, manjo? Mano, manjo? Sim, sim. Ver a cagada que eu tô fazendo e tal, pra melhorar. E, tipo, o meu canal começou com o Perfect World. Então, tipo, 2012 eu só postava vídeo de Perfect World. 2013, eu já jogava Crossfire, só que eu não tinha PC pra gravar. Então, eu só conseguia gravar o Perfect World. Aí, em 2013, eu arrumei um PCzinho mais ou menos ali, que eu conseguia gravar 60, 70 FPS. Tipo assim, FPS sem fazer nada era 120. Gravando era 60, 70, tá ligado? Aí, eu fiquei nisso um bom tempo e era, tipo, tudo vídeo de beta. Beta, aí, tipo, eu postava sem pretensão nenhuma. Só atacava lá, Tito, lá. X-Clan versus X-Clan, tipo, e postava. E isso foi de 2013 até 2015, diretão. Só postava por postar, porque eu sempre gostei. Esse bagulho de monetização, eu ganhar dinheiro. Mano, tava cagando, nem sabia que era possível. Nem sabia. Aí, foi um vídeo de modo zumbi que eu fiz. Um bug que, tipo, tinha na barra de predador. E, tipo assim, você matava o zumbi com um tiro da barra de predador. Tipo assim, meio que dava pra dar QS infinito com ela. Sem animação da arma, manja. Sem precisar fazer animação. Outros youtubers pegou esse vídeo. Fazia a mesma coisa que eu, sabe? Tipo, ensinando. Só que aí ele só, vai, esse vídeo eu conheci no canal do Pãozinho. Só que, tipo assim, o cara que fez e mais, tipo, repercutiu foi o Lennon. Na época. Aí, o Lennon fez, tipo, botou o meu canal na descrição. Só que, tipo, na época, eu nem conhecia o canal do Lennon, nem nada. Porque, tipo, eu não consumia outro conteúdo de crossfire a não ser do L4K. Consumiu conteúdo, sim. Só consumiu o seu. Então, eu não conheci outros youtubers de CF. Aí, tipo, o que tinha na época era Strider L4K. É isso, fé. Só que, tipo, Lennon, na época, ele tava muito estourado. O canal dele tava muito bom. Só que, tipo, eu não conhecia. Aí, eu lembro que, tipo, de um dia pra noite eu acordei. Aí, tipo, meu canal tava, tipo, eu acho que eu tinha 15 mil. Tava 20 mil. Aí, tipo, eu achei estranho. Eu falei, mas ué. Aí, o vídeo meu do modo zumbi, tipo, aumenta não viu, aumenta não viu. No final desse dia, tava com 30 mil, meu canal. Aí, tipo, eu fui atrás saber. Porque, querendo ou não, eu também não tinha aplicativo no celular que notificava comentário, nem nada. Eu ficava abrindo a porra do vídeo. Aí, abri o vídeo, tá, achei de comentário. Vim pelo Lennon, vem pelo Lennon, vem pelo Lennon. Eu falei, mas quem que é esse Lennon, cacete? Quem que é esse porra? Ué, mas quem que é esse cara, velho, que tá todo mundo falando? Aí, eu fui atrás ver, eu conheci o canal do cara, aí eu vi o vídeo dele. Tipo, ensinando o mesmo bug que eu. Aí, só que aí no vídeo eu ia falar, ah, esse vídeo eu aprendi no... Esse bug eu aprendi no canal do Pãozinho. O canal dele eu vou deixar aqui na descrição. Só que, tipo, assim, nessa época, viado, você deixar alguma coisa na descrição, mano, era tipo o gank, tá ligado? Tipo, realmente todo mundo ia. Aí, foi onde, tipo, eu já fazia vídeo de x1 e a porra toda. Ranqueada ainda, eu não lembro se tinha, mas se tinha era muito pouco, então eu gravava pouco, era mais beta. Aí, foi onde, tipo, ele me chamou pra fazer vídeo lá com ele, jogando x1, etc. Só que, tipo, mano, eu vi o canal dele, eu acho que sei lá, viado. Eu não lembro quanto seguidor do Lennon tinha, eu acho que era 70, 80 mil, muita coisa. Pra quem é seguidor Nutella, Pãozinho já ganhou o x1 do Goken, tá, filho? Que sniper, tá? Eu também perdi 10. Ganhei um, ganhei um, perdi 10, tá ligado, tipo isso? Aí, tipo, ele me chamou pro x1 e, tipo, mano, era também pela minha maturidade pela época. Só que, tipo, mano, antes, cara, qualquer coisa que você postava no Crossfire é, tipo, como se eu fosse rockstar, tá ligado? É bizarro a comunidade que tinha nesse jogo. Então, tipo, eu vi, eu falei, caralho, o cara tem, tipo, 70 mil inscritos, 80 mil inscritos. Eu falei, caralho, eu vou jogar com o cara, caralho, eu vou tirar x1 com o cara. E, tipo, assim, mano, tanto os meus inscritos, quanto inscritos dele, quanto amigos dele, botou uma pressão tão grande em cima de mim, do tipo, caralho, tu vai amassar o cara, não sei o que, ele é muito ruim. Não, porque se tu perder, eu me desinscrevo. Não, porque não tem como tu perder, não sei o que. Mano, eu fiquei tão nervoso, eu cheguei e perdi de nervosismo. Não porque eu era ruim, mas porque eu perdi, tipo, pra mim mesmo, por nervosismo. De tanto, tipo, pressão que a galera tava botando. E, tipo, o cara tranquilão jogando comigo, tipo, de boa, tá ligado? E eu, tipo, super nervoso por conta disso, viado. Aí, eu acho que, tipo, foi 40, 35, 37, um bagulho assim, sabe, pra ele. Eu achei que eu ia receber muito hate, porque, caralho, não, não, tipo, tinha muita gente falando na minha cabeça. E acabou que até que não, tá ligado? Obviamente teve, né, um pouco de hate. Sempre tem, né, nerdão? Sempre tem. Aí, cara, bizarro, viado. Crosshair era, tipo, bizarro. Pensar que esse jogo, tipo, assim, os vídeos mais bunda, assim, meu, pegava 10 mil views, tá ligado? E, tipo, os vídeos medianos ali eram em torno de 20, 25 mil views. Aí, os vídeos bons eram, tipo, 40, 50 mil views. Era uma realidade totalmente diferente esse jogo, cara. Mano, mensagem, cara. Sério, por dia, assim, só na minha página do Facebook, eu acho que eram assim, mensagem por dia. Tipo, não dá pra responder a todo mundo. Comentário em vídeo eram uns mil. Nossa, vocês já estão matando o Bolt? Já, caralho. Aperta a tab aí, porra. Aperta a tab e clica nele. Eu tô apertando, mas não vai. Clica aí em cima em teleportar, viado. E vamos pegar esses pais permanentes? Tinha, viado. Só pegou quem pegou. Quem não pegou, não pega mais. Não, tipo, mano, ele chegou em mim. Não, porque eu faço música, não sei o quê. Eu faço música, porra, nenhuma. Até jogar um crossfire, mano. Tô matando teu. Aí depois ele chegou em mim. Não, pô, porque meu pai jogava futebol. Aí ele tá inventando demais, já, viado. Aí não tá dando, não. Aí depois ele chegou, ele falou assim. Não, porque o meu pai, ele era obeso igual você. E hoje ele tá assim. Mandou foto do pai dele. Cheipado, mano. É seco. 100 quilos seco. Eu falei, não, esse cara tá me tirando, viado. Aí mandou a foto do pai dele gordo. Eu falei, mano, esse cara não existe, viado. Vai tomar num coisa. Esse cara não existe, não, mano. Vai se fuder, porra. Nossa, né, que não dá pra acreditar, velho. Parece fanfic as coisas que ele vem falar pra mim, velho. É fanfic. O cara é cantor. O pai dele jogou futebol. Aí o pai dele era obeso e meteu shape. Eu falei, vai se fuder, vai, mano. Daqui a pouco tá treinando com a porra do Cariano e ela fazer um projeto lá. Era engraçado que, tipo, toda vez, tipo, o Pãozinho entrava no assunto e eu falava que eu já tinha feito o bagulho. Ele ia, vai tomar no seu cão, velho. Graças a ver. Caça a boca. Não, não. Já deu um mortal carpado. Eu lembro até hoje, tipo, o Pãozinho tava falando do Olimpia, né? Quando ele tava falando do meu pai. Você falou também, você começou a falar que, tipo, você tinha emagrecido e tal. Tá se sentindo bem. Eu falei isso aí, tá ligado? Isso aí, para, mano. Não, você aqui, de novo. Outra história. Não, não, não. Guardião felino raivoso. Nossa, é tão ruim. Pô, é. O cara puxou a porra da Valkyria, cara. Que isso, mano. Nossa, que loucura, velho. Junto com o felino. Ué, mas não tem que matar. Ah, então. Isso aqui é a pergunta agora. Não tem que matar esse felino, hein? Você pegou a visão. Você pegou a visão da merda que ele fez. Você pegou sem entender a merda que ele fez. Caralho, cara. Que bosta. O maior erro que eu fiz foi não ter ativado a coleção do Bolt 5, velho. E Demi ofertou a Búfalo e no outro dia eu tava testando ela. A arma é boa mesmo, hein? Caralho, Demi. Mas tu não tinha ela, não. Ganhei, ganhei. Caralho, Demi. Seu baú tá cada vez com a maior, Demi. Tá acontecendo. Que estranho. Você tá com uma VIP do dia pra outra. Do dia pro outro tá ganhando VIP? Não, é muito trabalho. Mérito do trabalho. É brasileiro, porra. Vai roubar sempre, filho. Fica acima do pãozinho. É Brasil. É, aqui é o Brasil, mano. Mas, gente. Amanhã. Live na conta do Primo Rico. Bolt 5. 600 caixas pra rodar. Muita coisa aí. Muita coisa. Vamos até amanhã pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.